E aí pessoal, eu sou o GSR, muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse, você irá aprender a como estar instalando o drive de rede no seu PC ou notebook totalmente gratuito e na versão mais atualizada aí do drive correspondente ao seu computador. Vamos nessa? Bom pessoal, antes de prosseguir, eu peço que você deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e com seus amigos. E caso você não seja inscrito, inscreva-se e marque o sininho para estar recebendo todas as notificações de vídeo assim que eu postar aqui no canal, beleza? Então, vamos para o passo a passo. Acesse primeiramente o link na descrição do vídeo do site 3DPnet Clique aqui na versão do seu sistema operacional Como o meu é Windows 10, então escolhi a primeira opção Aqui lembrando que você também pode escolher o idioma aí, caso o seu esteja em outro Pode escolher o idioma em português brasileiro Em seguida você espere que o processo aí de download seja concluído Bom, agora você procure na pasta ou no menu downloads O arquivinho que foi baixado Bom, antes de propriamente a gente instalar Você crie uma pasta em branco, ou seja, vazia Pode nomear aí como Drives Em sequência você escolha na área de trabalho a pastinha que você acabou de criar Clica em ok, em ok novamente Para transferir Ou melhor, para baixar os drives para tal pasta, beleza? Bom, ao concluir, irá abrir essa página branca e laranja E ele identifica o drive que você tem instalado no seu computador Lembrando que ao abrir a pasta aqui tem todos os drives existentes E um provavelmente será o drive aí que ele irá fazer a atualização Ou simplesmente irá fazer a instalação caso você não tenha um drive no seu computador Basta agora pressionar aqui no drive que ele identificou abaixo Clicar em avançar no assistente de instalação E depois esperar que o processo seja feito aí, a instalação seja feita com sucesso Irá fazer a instalação caso você não tenha um drive, como eu disse Irá atualizar o drive existente que você tem aí E caso precise de atualização, será feita com esse processo, beleza? Bom pessoal, então é isso Espero ter ajudado aí com mais esse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação Qualquer dúvida você pode estar deixando aqui abaixo nos comentários Até o próximo vídeo então Valeu! Tchau Tchau